Rede TV Shop, de volta aqui na Fama Alfaiataria. As pessoas me param hoje na rua e perguntam, onde fica a Fama Alfaiataria? Facinho de chegar, na Avenida Orofino, no Bosque dos Eucaliptos, todo mundo conhece, número 2200. Por que a Fama tá fazendo um sucesso absurdo com os homens elegantes? Porque a Fama é fabricante, fabrica ternos, calças, blazers, e o acabamento dos produtos deles é inigualável, o caimento é perfeito. Olha só o acabamento, dá um detalhe aqui, Gabriel, é alta alfaiataria. E esse blazer, por um acaso, também está na promoção. Olha só que legal, blazer de veludo, descontos de 20%, tá legal? E tem várias outras cores pra você escolher. Fabricante, também especialista em ternos infantis, do tamanho 2 ao 16. Você vai encontrar aqui várias cores, vários modelos, vários tecidos, e também o costume adulto. Costume adulto na promoção, a partir de 189 reais. Venha você também conhecer a Fama e descobrir um mundo de novidades, elegância e economia pertinho de você. Fama Alfaiataria, Avenida Orofino, número 2200, o telefone. É o 3917 4058. Fama Alfaiataria. A sua elegância merece fama.